Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e hoje eu vou dar 5 dicas rápidas para vocês se darem bem no evento TOT. Não são dicas bombásticas, mas sempre vai poder ajudar alguém. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e mesmo se você já manjar do que eu estou falando aqui, deixe o like porque o que vale é a intenção. Vocês podem estar ouvindo algum barulho de fundo aí, é porque está chovendo bastante aqui em SP, então vamos que vamos. A primeira dica é bem óbvia, não perca as renovações do evento. Se você fizer tudo certinho, você conseguirá pegar qualquer um dos mestres. Eu fiz um vídeo há dois dias atrás mostrando que sim, era possível você zerar o evento, a primeira fileira desse evento aqui. O link está aqui no card para você ver depois. E mesmo que você comece o evento hoje, ainda dá tempo sim de você zerar uma fileira inteira. Eu só errei uma coisa naquele vídeo lá, que eu falei assim que era possível você conseguir o Ultimate. E não é, você tem que zerar todos os jogadores, tem que pegar todo mundo do evento para conseguir o jogador Ultimate. Então não é tão fácil assim galera. A segunda dica é sempre assista os vídeos. E para quem não aparece o vídeo, você tem que fazer o seguinte caminho. Feche o seu FIFA, vá em configurações do Google, anúncio e redefine o código de publicidade. Em outros celulares o caminho pode ser um pouco diferente, mas é fazendo isso aí que o anúncio será novamente habilitado. A terceira dica negada é você olhar atentamente o jogador que você vai ir atrás. Para no futuro você não se arrepender. Pensa bem, tem jogadores que são muito, muito, muito tops. Mas aí quando você vai olhar o impulso dele, vai ser daqueles impulsos quase impossíveis de se conseguir. Então seu jogador vai acabar ficando atrasado em relação a outros do seu time. E aí então você tem que pôr na balança, se vale realmente a pena ou não. Eu, na minha opinião, não compensa alguns jogadores por causa do impulso. Então se nesse evento aqui não vier nenhum jogador que eu possa usar, eu infelizmente vou fazer com que todos os meus tortes virem coins. Negada, falando nisso aí, eu já fiz quatro mudanças no meu time. Não falo do Kayle, foi o episódio que saiu da novela ontem. Sem contar essa mudança do Kayle, eu já fiz mais outras quatro mudanças. E eu vou fazer mais uma. E quando eu fazer essa última mudança, eu trago pra vocês. Eu vou mudar o meu campo inteiro, galera. Então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para vocês não perderem os futuros episódios da novela do Boss. A quarta dica é você ter paciência. Não venda seus jogadores bons a preço de banana. Eu vou dar um exemplo aqui da temporada passada. Onde eu tirei o Casemiro Over 87, se não me engano. Uma cartinha muito boa. E eu vendi ela por mais ou menos 700 coins. A mesma coisa com o Coutinho. Vendi ele mais ou menos nessa faixa de preço aí. Um mês e meio depois, até menos tempo depois, o valor dele já estava três vezes maior. No final do FIFA, as duas cartas eram raras e custavam mais de cinco vezes mais do que o valor que eu vendi ele. Então, negada, uma dica pra quem tem coins. Tem muitos jogadores aí que estão bem baratos e que com o tempo o valor deles vão subir. Então você pode ter um lucro nessa troca aí. E a quinta dica é bem óbvia. Para adiantar o evento e quem sabe conseguir ir atrás de mais de um caminho, é indicado que vocês juntem gemas, diamantes, pra abrir aquele pack lá que custa mais ou menos 3.700 diamantes. Aquele pack é um pack excelente. E outra coisa é você ir atrás de completar as tarefas do evento o mais rápido possível. Nem que seja necessário comprar alguns jogadores e revendê-los depois. Nesse caso aí, é caso você for apressado que nem eu. Certo, negada? Essas são as cinco dicas para destruir no evento TOTS. São dicas simples, mas que sempre podem ajudar alguém. Se não ajudou, peço desculpas. E se eu esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários. Que quem sabe eu faça uma parte 2 desse vídeo aqui. Outra coisa que eu indico, como eu falei no vídeo, é que é muito indicável que você espere a EA lançar todos os jogadores TOTS para depois você decidir o caminho que você vai seguir. Então, eu esperaria mais alguns dias até a EA lançar os defensores. E é isso, negada. É basicamente isso. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Vídeo todos os dias ou sempre que possível. Deixa o like. Rumo aos 13 mil inscritos. Estamos chegando já. Então, se inscreva. Ativa o sininho. E é isso aí. Falou, valeu, fui. E tamo junto.